DEIXE-ME PERGUNTAR, QUANTOS DE VOCÊS PRECISA SE SENTIR MELHOR FISICAMENTE DO QUE VOCÊ SE SENTE? OK. BEM, ACHO QUE A MAIORIA DE NÓS TEM PROBLEMAS COM ISSO, E A MAIOR PARTE DISSO É CAUSADA PELO ESTRESSO COM O QUAL NÓS LIDAMOS NA VIDA DE HOJE. EU POSSO GARANTIR QUE O ESTRESSO NÃO VAI DESAPARECER. ENTÃO, TEMOS QUE MUDAR A FORMA COMO A VIDA NÃO VAI MUDAR, E SE ISSO ACONTECER, ELA SÓ VAI PIORAR. NÃO ESTOU SENDO NEGATIVA, VOCÊ SABE QUE, QUERO DIZER, AS COISAS VÃO PIORAR ANTES QUE JESUS VOLTE. E EU COSTUMAVA PENSAR, SABEM, AH, SE MINHA VIDA MUDASSE, FINALMENTE DESCOBRI QUE EU É QUE TINHA QUE MUDAR. ENTÃO, ENTENDA, VOCÊ É AQUELE QUE TEM QUE MUDAR A SUA VIDA, E NÃO SERÁ UMA VIDA INAGRADÁVEL, Onde NUNCA HAJA NADA PARA SE PREOCUPAR, NENHUM ESTRESSO. TEMOS QUE APRENDER A LIDAR COM A VIDA DE FORMA DIFERENTE. SE MIOS HAJADO SEÜCHEENT? SIEKLE JERE. ! ELA! ELA! ELA!